Marília, oferecimento Oral Center, centro avançado em implantes e estética e Unimed, esse é o plano. Olá, muito boa noite, estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pela TV Marília. E é sempre muito bom contar com a sua audiência, sua participação, conexão, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Conosco também a Vitalícia, a levíssima água de Marília, exija, peça, diga, eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do Estado de São Paulo. Oral Center Odontologia Especializada, do meu amigo Dr. Wilson Clay Schmidt e a companhia também sempre agradável de Lapa Reforço de Fundações, na São Vicente 235, Fone 3304-0334, Lapa é o fim das trincas e rachaduras aí na sua casa. Conexão de hoje chega para falar sobre finanças e a gente tem a honra de receber aqui o consultor financeiro, Américo Pinotti, que nos honra com sua presença aqui para falar um pouco de sua experiência e trazer algumas informações preciosas aí para mim, para você, você que é empresário, para você que é profissional liberal e mesmo para você, pessoa física comum aí, mas que de repente pode pensar em como organizar as suas finanças, como é possível e como que a gente pensa nisso tudo. Américo, obrigado pela presença, é uma honra ter você aqui no programa Conexão. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Bem, eu queria primeiro, Américo, falar um pouco sobre o mercado financeiro, sobre a nossa economia, que análise você faz hoje após aí a chamada crise, que na verdade não ficou uma crise tão bem definida, mas que pelo menos na boca pequena correu aí a solta, todo mundo justificando todos os lapsos na crise. E agora um mercado que já acena para uma melhora. Qual a sua análise? Ok. Nós precisamos fazer uma análise tanto interna, dentro do país, como de forma externa. Interna, essa crise começou por uma crise política, fomentada por tudo que nós temos visto na economia, por fraude de números, por investimentos feitos pelo governo em estruturas que acabou não resultando em crescimento econômico, muito pelo contrário, algumas medidas para controle de inflação, que foram tomadas por preços administrativos represados, e isso acabou fazendo com que as pessoas perdessem o poder aquisitivo por causa da inflação, e perdendo o poder aquisitivo, deixam de consumir as famílias, e automaticamente deixa de gerar postos de trabalho, arrecadação de impostos, né? E uma série de fatores que a gente tem visto na economia, né? O que mais preocupa hoje é a taxa de desemprego, que já voltou a cair, embora absorvido pela renda informal, né? Uma perspectiva de melhora para o ano que vem, nos postos de trabalho, porque haverá uma alocação de recursos para fomentar a economia devido às nossas eleições do ano que vem, né? A gente tem que começar a fazer uma análise, não somente do Brasil, mas também de forma externa, porque em 2003, quando a China entrou na Organização Mundial do Comércio, abriu muitas possibilidades de comércio com a China. Então, a China aí, que cresceu em passos aí de 10% de média anual, ela gerou muitos postos de trabalho e muitas receitas e divisas para os outros países, porque eles eram países fechados, a economia, e precisava abrir as suas fronteiras para que a sua população pudesse consumir e também gerar renda para dentro do país. E isso houve um movimento muito grande no mundo, Então, quando você exporta um produto para outro país, você está exportando um emprego. E isso, junto com a política do governo, né? Do governo do PT, que começou com o Lula, houve também uma política de incentivo a crédito. Então, nós tivemos aí, de 2003 até 2009, 2010, uma média de crescimento do varejo aí de 8% a 10% ao ano. Então, isso gerou uma economia, um crescimento da economia muito forte devido ao consumo das famílias. Mas o crédito, a gente volta lá atrás também, em 2003, 2000, o brasileiro não estava tão habituado a utilizar o crédito. Então, o cartão de crédito era uma coisa muito restrita. De 15 anos para cá, passou a utilizar muito. Então, com o endividamento das famílias, com a nossa crise política, com a China crescendo menos, isso fez com que a gente vendesse menos, gerasse menos recursos, menos investimentos, também que é uma outra questão que a gente pode estar falando posteriormente, né? E aí fez com que o país entrasse nessa recessão. Os economistas dizem, né? Que nós passamos por uma crise, mas quando você tem dois PIBs negativos do jeito que nós tivemos, né? A gente pode considerar, assim, que nós tivemos uma depressão na nossa economia, e não somente uma recessão. Isso é uma das coisas que a imprensa não fala muito, né? Mas isso acabou acontecendo. Então, quando você tem uma queda de quase 4% num ano, e em cima desse dado você tem mais 4% de queda, automaticamente a economia é um ciclo. E agora ela tem se, ela vai se regularizar com o longo do tempo. Então, para esse ano acredita-se um PIB, né? O produto interno bruto de tudo que produz o país, em torno de 0,5%, nós vamos ficar estável. E aí esperando um crescimento para o ano que vem, em torno de 1,8%, que é a projeção de alguns bancos para crescer. E o desemprego que chegou a quase aí 15 milhões de, né? 14,5, né? Milhões de desempregados. A gente acredita aí que esse ano fecha em torno de 13 e para o ano que vem cai em torno de 12 milhões, tá? Uma outra questão que eu ainda não comentei também é devido a essa, a nossa economia de preços represados, né? E como você tem um consumo provocado por algumas políticas, né? De forma não real na economia, né? Como por exemplo o crédito. Eu estou produzindo por quê? Porque eu estou vendendo carro em... Começou com 60 vezes, passou para 72 vezes, passou para 84 vezes. Então, tudo isso é questão básica da economia. Oferta e demanda. Houve-se uma demanda, o mercado não estava preparado e isso acabou gerando uma inflação. E o que é inflação? É o aumento generalizado dos preços, né? E como você aumenta a capacidade produtiva, porque se eu estou produzindo uma quantidade X e eu não estou dando a conta da minha demanda, ou eu subo o meu preço, ou eu passo a oferecer mais para o mercado. Então, muitas empresas se endividaram para que pudessem atender essa demanda no mercado, mas não era uma demanda saudável. Aconteceu o que aconteceu. O governo teve que elevar a taxa de juros, chegou a quase 14,25. E quando você tem uma taxa de juros muito elevada, sendo a segunda taxa mais cara do mundo de juros reais... Segunda maior do mundo. Segunda maior do mundo, que chegou a 14,25. Você freia totalmente a economia. E foi o que aconteceu. As pessoas estavam alavancadas. Você se comprou um carro em 48 vezes, 60 vezes. O empresário que está nos assistindo fez uma compra de um equipamento, fez uma contratação. Ele não consegue reduzir o custo dele para o dia da noite. A receita, sim. Se o cliente deixa de consumir, a receita cai... Na hora. Na hora. Mas o teu custo, não. Ele permanece fixo por um período, porque você absorveu isso. Então, esse é mais ou menos um panorama do que nós temos hoje da economia. E aí, diante desse cenário, quer dizer, como é que as empresas estão? E assim, o que você percebe que elas precisam estar atentas para poder passar por esse momento? Quer dizer, muitas, neste real instante, estão em dificuldade, se encontram aí, inclusive, na dependência de bancos. Sim. Quer dizer, e você mencionando que o nosso dinheiro é o mais caro do mundo, que é um dos mais caros? Fica complicado, né? O nosso empresário, hoje no Brasil, ele é muito criativo. Por quê? Ele perde o emprego, ele abre um negócio. Seja para um complemento de uma renda familiar, ali. Então, o que acontece? O empresário, hoje, isso é da nossa questão de educação. O que nós estamos vendo na rua? Um movimento de cada vez menos valorização a professores, né? Nós estamos falando de economia, mas nós temos que começar a educação, do básico. Então, hoje, daqui uns anos, eu acredito que nós não teremos mais professores policiais na rua. Por quê? Porque são serviços que o governo deveria prestar que daria condições para a nossa população crescer de forma saudável. Educação. Hoje, o empresário, ele não tem uma educação de base. Hoje, um jovem de 14, de 16 anos, seja na França, seja nos Estados Unidos, ele tem alvas de economia. Então, ele tem uma educação de base para finanças. No Brasil, nós não temos. A nossa educação é uma educação muito pobre. Então, se tinha, antigamente, você tinha línguas, né? A pessoa aprendia música há muito tempo atrás. Minha mãe conhece música. Algumas pessoas que eu conheço... Onde você aprendeu partitura, música? Aprendi na escola. Na escola, de verdade. Hoje, nós não temos mais isso. Então, o empresário... Escola do Estado, inclusive, viu? Ofereceu música. Estados, né? Dizia meu pai e minha mãe, No meu tempo, se você quisesse ser um bom aluno, você tinha que ir para o Estado. Eu, particular, não tinha a mesma qualificação. Então, o empresário, como ele não tem uma educação de base, e ele tem que fazer tudo, e ele não tem uma formação, ele começa a ver o que pode gerar resultado mais momentâneo para ele. Então, às vezes, ele vai lá e quer demitir um funcionário, né? Por quê? Porque ele não tem dinheiro para pagar, mas aí a gente entra nas questões de lei trabalhista, para mandar embora custa caro. Pois é. E aí, ele começa a cortar, muitas vezes, serviços essenciais, como, por exemplo, atendimento, né? Para o cliente. Então, em vez dele manter a receita, ou que já está caindo, ele acaba perdendo mais a receita. Então, o que o empresário, ele busca fazer? Ele busca começar a cuidar de partes administrativas dentro da empresa. Então, ele vai fazer banco, porque ele vai tirar o office boy ou o estagiário, ele começa a cortar custos. Mas o que acontece? Isso acaba gerando reações inversas. Porque o empresário, hoje, no negócio dele, se ele trabalha oito horas por dia, cinco horas, ele tem que estar no comercial, gerando receita. E não fazendo o trabalho administrativo que uma outra pessoa podia fazer. Porque quando nós vamos no estabelecimento, de algum conhecido, de uma pessoa que nós conhecemos, você gosta de ser atendido por quem? Pelo proprietário. Sim. E aí, o proprietário, muitas vezes, não está atendendo na parte comercial, e buscando novos negócios, e buscando novos produtos, porque justamente ele está fazendo a parte administrativa. E aí, o empresário, ele se vê numa situação em que a economia não cresce, e aí ele busca alternativa onde? Nos bancos. E muitas vezes, ele não está estruturado. Por quê? Porque ele vai buscar uma alternativa no banco para cobrir um fluxo de caixa, que às vezes não é por um período curto, mas um período longo. E esse período, ele vai lá, hoje ele pega um crédito, daqui três meses ele pega outro crédito para cobrir essas despesas, porque a receita caiu, os custos fixos continuam a mesma coisa, e acaba virando uma bola de neve. E isso aí acaba dificultando a vida do empresário, cada vez mais ele sai da parte comercial, que é onde ele tem que gerar receita para o negócio dele, e vai cuidar de coisas administrativas que um funcionário ou um estagiário podia cuidar para ele. Então, a gente tem visto isso muito na empresa. O momento da crise é o momento que você tem que investir, porque você precisa fazer alguma coisa diferente. E muitas vezes, nós achamos que o diferencial está no dinheiro, no recurso. Não, o recurso, ele é a última parte do processo. Se eu quero lançar um produto novo para a minha empresa, ah, eu vou precisar de uma pessoa para vender, correto? Eu vou ter que ter um vendedor, eu vou ter que dar treinamento, ou eu vou ter que contratar equipe, ou eu vou ter que contratar maquinário para eu poder produzir esse novo produto. Então, eu só vou desembolsar na fase final. Mas, para isso, eu preciso ter um projeto. Eu preciso ter um plano de negócio. E hoje, as pessoas não perceberam ainda que não dá para abrir um negócio e ir tocando, olhando o vizinho. Porque muitas pessoas se endividaram nessa crise. Por quê? Você chega em casa, olha, o vizinho trocou de carro. O fulano trocou de carro. Um exemplo de carro, porque carro é o sonho do brasileiro. O cara está usando roupa de marca. Aí, a gente vai no impulso. Foi o que aconteceu. Pelo consumo, somos bombardeados o tempo todo por propagandas para consumir. E aí, não está estruturada a empresa. Em vez de ele fazer um investimento em novos produtos para buscar novos mercados, ele acaba retraindo e cortando custos que seriam investimento para o negócio dele. É isso que eu tenho visto hoje no mercado. Então, em vez de investir na área que precisa investir para trazer receita, tem acabado. Os empresários, às vezes, têm buscado alternativas que não são dessa forma. A gente volta depois do intervalo para falar mais até desse ponto aí. Quer dizer, se traçou esse raio-x, esse perfil hoje das empresas. E a pergunta é, e aí, o que fazer? Como é que funciona? Numa consultoria, num acompanhamento, você consegue realinhar isso, programar aí com um auxiliar, enfim, administrativo? A gente vai falar daqui a pouco. Rápido, intervalo em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia, ela é vice-mágua de Marília. Oral-center, odontologia especializada. E lá para reforço de fundações, na São Vicente 235, fone 3304-0334. Não sai daí não, que a gente volta na sequência falando mais sobre finanças aqui com o Américo Pinotti, que é consultor financeiro. Até já.